Olá, turma! Bom dia! Eu sou a professora Josiane. Esta aula é de Geografia e o tema é Europa. Vamos conhecer, então, o continente europeu. Para começar os nossos estudos, vamos localizar a Europa. Em que lugar do mundo está o continente europeu? Certo? Então, primeira etapa, hemisférios. Em quais hemisférios da Terra está o continente europeu? Para isso, eu preciso ver a linha do Equador e a linha do meridiano de Greenwich. Aqui, olhando a linha do Equador, eu estou vendo que a Europa está totalmente no hemisfério norte da Terra, correto? Olhando o meridiano de Greenwich, eu vejo que ele corta as terras da Europa. Portanto, eu tenho terras da Europa no hemisfério leste ou oriental e uma pequena porção de terras no hemisfério oeste ou ocidental, correto? Outra linha imaginária importante que corta o território europeu é o Círculo Polar Ártico. O Círculo Polar Ártico é uma das linhas imaginárias de latitudes mais elevadas, então, está lá perto do Polo Norte. Isso quer dizer que é uma região fria da Terra, certo? Então, porque a Europa é cortada pelo Círculo Polar Ártico, eu já concluo que nós temos aqui a Europa localizada na Zona Temperada Norte da Terra e na Zona Polar Ártica da Terra, correto? E quem são os limites? Quem são os vizinhos da Europa? Então, eu tenho no Norte, Oceano Glacial Ártico, no Oeste, Oceano Atlântico, ao Sul da Europa, o Mar Mediterrâneo, que separa a Europa da África e no Leste da Europa, eu tenho Ásia, certo? Então, estes são os limites do continente europeu. Agora, sobre as questões gerais da Europa, que é um continente muito peculiar, quer dizer, tem muitas características que são particulares da Europa. Nós temos a primeira, que é a denominação que o continente recebe de Velho Mundo. E qual é a ideia de Velho Mundo que a gente tem? É a ideia de que é alguma coisa velha, antiga, que começou há muito tempo. Então, com essa ideia, nós vamos entender por que a Europa, a Ásia e a África, este conjunto de continentes, são chamados de Velho Mundo. Isso porque foi lá que começou a história da humanidade. Foi exatamente nessa regiãozinha aqui do mundo, é que começaram as grandes civilizações, que deram origem a todos os povos que nós temos hoje sobre o planeta Terra, certo? E não esquecendo também que essa ideia de Velho Mundo vem da questão de que foi da Europa que partiram as grandes navegações marítimas que conquistaram as outras terras que a gente conhece hoje no planeta Terra. Por exemplo, foi a Europa que conquistou e dominou o continente americano, que ficou sendo conhecido como Novo Mundo. E foi também a Europa que conquistou e dominou a Oceania, que também depois foi chamada de Novíssimo Mundo. Correto? Então, a ideia de Velho Mundo vem da ideia de início, onde tudo começou. Ok? Outra característica muito interessante da Europa. Ela é o continente da Terra que tem o maior número de países ricos e desenvolvidos, certo? Então, se a gente for fazer a lista dos países da Europa, nós vamos verificar aí, praticamente todos eles são ricos e desenvolvidos, tá? São 50 países que compõem este território. Entre estes países, nós temos algumas micro-nações, quer dizer, países com extensão territorial muito reduzida, como o Vaticano, por exemplo, como o Mônaco, como o São Marino, que são territórios muito pequenos, por isso chamadas de micro-nações. A Europa, ela tem, no total aí, 10 milhões de quilômetros quadrados. Isso coloca ela em penúltimo lugar em extensão no mundo. Ela só é maior do que a Oceania, tudo bem? Nesses 10 milhões de quilômetros quadrados, ela tem uma população de aproximadamente 742 milhões de habitantes hoje, o que dá uma densidade demográfica de 72 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade demográfica considerável, certo? A Europa, por ser um continente de países ricos e desenvolvidos, ela é um dos lugares do mundo que mais está recebendo imigrantes, né? Muita gente deseja ir para a Europa porque as condições de vida ali são melhores, né? Salários melhores, pela propaganda que se faz da Europa, né? No mundo inteiro. Aliás, é o primeiro destino dos turistas, né? Então, quem viaja pelo mundo tem como primeira intenção visitar algum lugar da Europa, correto? Outra questão muito importante sobre a Europa que a gente tem que falar já nesta abertura dos estudos sobre ela é a União Europeia. Quem é a União Europeia? É o bloco econômico mais antigo, maior e mais integrado que nós temos no mundo hoje. A União Europeia hoje conta com 28 países e ela começou lá no pós-segunda guerra mundial. Então, ela foi evoluindo ao longo da segunda metade do século XX e chegou ao século XXI como o maior bloco econômico e o mais integrado também. Ok, gente? Por hoje, é este o assunto da Europa que a gente vai conversar. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.